Vai chegando o Helibop do HR Treinamento do Leandro Guignone Coloca-se Helibop, vamos ao pulo de partida Tudo pronto, Mindfulness empinou lá por fora, Dom Coral em movimento Atenção Foi dada a partida para o terceiro par e dobra grama Vai tomando a primeira colocação, Feroz Vai livrando vantagem, Rambran Força lá por fora, tomou a terceira, tomou a segunda E vai tomando a primeira colocação, Rambran Vai livrando a cabeça de vantagem, Feroz em segundo Neto Ernesto lá por fora em terceira e em quarto Por dentro, Harry Kane Joe Senna coçada lá por fora pelo Mindfulness Em sexto vai o Helibop Em sétimo, Napoleão, Martins, Saruê Oitavo e nono afastado, Dom Coral Vão descendo a grande curva por fora O competidor, Rambran por dentro Feroz de lutam emparelhados pela primeira O Helibop vai muito mal ali no meio do pelotão E vai sobrando para as últimas colocações Vão se aproximando da curva de chegada O ponteiro, Rambran Contorna a curva de chegada E entram pela reta final Rambran é o ponteiro Cabeça e pescoço avança lá por dentro O Feroz de vem tentar a primeira colocação Mas Harry Kane Joe com boa ação Tomou a terceira colocação Avança e mais Martins, Saruê E Helibop desgarrado Passaram pelos 300 do vencedor Vai dominando o Rambran Cabeça de vantagem, Martins, Saruê Vai forçando pelo miolo Harry Kane Joe avança E Helibop tenta descontar Abriu-se um leque, vários brigando pela primeira Lá por dentro o Feroz de vai voltando Vai sacando cabeça de vantagem Avança aqui por fora O competidor Harry Kane Joe na ponta Feroz de cruz Só faz já virão ao Feroz Rambran, Martins, Saruê Depois Harry Kane Joe Até os demais Vamos aguardar o placar Feroz de cruz